Atenção, trabalhadores que ainda não retiraram o abono salarial. O prazo acaba no fim deste mês, dia 29 de junho. Até agora, 5% dos trabalhadores não sacaram o benefício. Jusivan sacou hoje o abono salarial no valor de um salário mínimo. Segundo ele, o dinheiro vai fazer diferença no orçamento. O que você vai fazer com esse dinheiro? Vou pagar umas continhas que estão atrasadas. 95% dos trabalhadores que têm direito ao abono já sacaram o benefício. Mas 830 mil pessoas têm prazo até o dia 29 para fazer o saque. Ou vão deixar de receber. Se as pessoas não forem receber, elas vão perder o direito. Esse recurso é retornado para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. E só no outro exercício que ele pode ser disponibilizado. Mas esse abono já perdeu, se ele não sacar até o dia 29 de junho. A Caixa Econômica Federal ainda tem 500 milhões de reais em recursos para serem pagos. Tem direito todo trabalhador que satisfaz alguns requisitos. Quais sejam, ter trabalhado pelo menos 30 dias no ano base, ter recebido em média até dois salários mínimos, e estar cadastrado no Fundo PIS-PASEP há pelo menos cinco anos. Os trabalhadores inscritos no PIS recebem o abono nas agências da Caixa. Quem tem um cartão cidadão com senha cadastrada também pode fazer o saque nas casas lotéricas, terminais de autoatendimento e nos postos do Caixa aqui. Já os inscritos no PASEP recebem o abono salarial no Banco do Brasil. Os trabalhadores cadastrados no PIS entre 1971 e 1988 também têm direito a receber cotas do benefício. O valor varia em cada caso.